Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 23 de novembro de 2022. São 19 horas. E a mensagem golpista do ex-assessor, do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para Eduardo e Jair Bolsonaro, condenado pelo Congresso americano, político falou sobre a situação política do país. Steve Bannon, o ex-assessor de Donald Trump, aparece em vídeo veiculado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, 03, do presidente Jair Bolsonaro, comentando sobre a atual situação política no Brasil. Olhe para os grandes patriotas do Brasil. Eles se colocaram em risco, diz o capanga de Donald Trump. Ele diz isso na gravação em que critica as urnas eletrônicas brasileiras. Bannon é um dos maiores atores políticos de Trump e era uma das peças-chave nos seus esquemas de desinformação. Na verdade, a Trump é atribuída a tática de usar fake news usada à larga pelos Bolsonaro. Por isso, não assusta o incentivo dele a atos golpistas no país após a derrota de Bolsonaro nas urnas. Eduardo Bolsonaro reiterou a mensagem do lobista. A censura acua. Mas não se engane, essa é a opinião da maioria no exterior. Se as urnas eletrônicas só eram bem vistas por poucos países, agora nenhum país sério a adotará devido a sua falta de transparência, escreveu ele reeleito pelas urnas eletrônicas. O fato é um só. Esse Eduardo Bolsonaro é um mentiroso. É um mentiroso vulgar. Como o pai dele, como o dono do partido do pai dele, esse Eduardo Bolsonaro mente desbragadamente. A maioria das nações, a maioria não, todas as nações do planeta Terra, 190 nações reconheceram em 24 horas a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre esse verme, sobre esse sujeito que está afundando o Brasil. Isso é uma vergonha. Esse sujeito mentir impunemente, assim, esse filho de Bolsonaro, mentir impunemente, dizendo que o mundo concorda com as mentiras dele e do pai dele e desse sujeito que já foi alvo de pedidos de prisão, já teve até preso esse Steve Bannon lá nos Estados Unidos, está sendo processado por tentar dar um golpe de Estado naquele país em janeiro de 2021. E, na verdade, a atitude desse sujeito, desse capanga de Bolsonaro, ele simplesmente mostra quem ele é. E a Procuradoria do TCU quer saber os custos de ação do PL contra as urnas. O Ministério Público da Corte vê indícios de litigância de má-fé. Partido e Bolsonaro podem ser obrigados a ressarcir o dinheiro público gasto nesse relatório fajuto, gente. O Ministério Público, junto ao TCU, protocolou nesta quarta-feira pedido para que sejam quantificados os custos da ação do PL para anular o segundo turno das eleições de 2022. Há indícios de litigância de má-fé e descumprimento de boa-fé processual. Com os custos da ação definidos, pode-se exigir o ressarcimento do dinheiro público empregado para que o TSE a examine. Entre os responsáveis podem constar o PL e Bolsonaro. A meu ver, a ação do atual presidente, conjuntamente com seu partido político, caracteriza abuso na proposição de ação. a ensejar dano e consequente apuração de responsabilidade, avalia o procurador do Ministério Público de Contas, Lucas Furtado. Segundo ele, é repugnante que a ação do PL seja aventada em um país no qual a democracia prepondera. Ao que parece, o atual presidente não sabe lidar com derrotas e tenta a todo custo criar embaraços para o encerramento das eleições do país. Agora, eu faço um comentário aqui pra você, minha amiga, meu amigo. A intromissão do bolsonarismo, o envio, inclusive, do advogado de Bolsonaro aos acampamentos dos golpistas, todo o suporte que o Bolsonaro está dando a essas ações golpistas vão causar a inelegibilidade dele tão pronto ele põe ao pezinho fora do Palácio do Planalto dia 1º de janeiro, que parece que não vai chegar nunca, mas vai chegar. E a crise financeira da Polícia Federal, essa parece piada, hein, gente? A crise financeira da Polícia Federal pode prejudicar até a segurança da posse de Lula, diz equipe de transição. Senador eleito Flávio Dino, que coordena a área de segurança, afirma que a falta de recursos para bancar a estrutura básica de funcionamento da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal ainda neste ano. olhem só a notícia. Eles bajulam tanto o Bolsonaro, olha a situação. Veja se com o Lula tinha isso. A equipe de transição do governo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, aponta que a falta de recursos para a área de segurança no governo Bolsonaro pode comprometer até mesmo os serviços de proteção que devem ser realizados durante a posse de Lula em 1º de janeiro de 2023. Um dos coordenadores da transição, o senador eleito Flávio Dino sustenta a crise financeira afeita da Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Segundo ele, a preocupação está ligada a itens básicos, como o pagamento de diárias para os policiais que compuserem os planos de segurança. Vamos vendo a situação que o Bolsonaro deixa esse país. E em petição ao TSE, o PDT, diz que Bolsonaro faz tentativa desesperada de ultrajar a verdade das urnas. O partido quer ser admitido em ação de Bolsonaro na condição de assistente, o que permitiria a legenda contestar a ofensiva de Bolsonaro. Em petição enviada nesta quarta-feira ao TSE, o PDT afirma que a ofensiva do PL, partido Bolsonaro contra as urnas, é uma atitude antidemocrática e uma tentativa desesperada de ultrajar a verdade eleitoral vocalizada através das urnas. E o TCU constata mais de 8 mil obras paradas no país e metade delas é na área da educação, minha gente. Para recuperar a educação no Brasil após o furacão Bolsonaro, vão ser necessários anos. Dados foram atualizados em agosto e divulgados nesta quarta-feira, dia 23. A corte do TCU diz que valores totais previstos dos contratos paralisados somam 27,2 bilhões. E Alexandre Melhorais se reúne com os comandantes das PMs e discute ampliar parceria com o TSE nas próximas eleições. Os chefes da corporação receberão medalha do mérito da justiça eleitoral por trabalho feito durante o pleito. representantes da PM de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Norte não compareceram para que se veja a quantas anda a institucionalidade no nosso país. É uma tragédia. E a curiosa explicação do advogado do PL para responder a morais sobre urnas. O presidente do TSE mandou que o partido ampliasse o escopo de seus questionamentos também para o primeiro turno. E na verdade o advogado desse sujeito aí contratado para dar um show de Imbromation não respondeu nenhuma pergunta dos jornalistas na coletiva e esse sujeito, esse advogado ele simplesmente saía com a seguinte alternativa quando era perguntado sobre alguma coisa. Ele dizia, olha, vocês falem com o Instituto Voto Legal que fez o relatório porque são questões técnicas que nós não temos como responder. Eram questões simples como essa, por exemplo. Como é que o senhor diz que não dá para identificar as urnas que o senhor quer que sejam jogadas fora se há várias outras formas de identificar cada uma dessas urnas não precisa só de número de série. E aí ele enrolava várias perguntas mostrando que a queixa deles era e é uma falácia ele saía com essa. E o Valdemar sobre acusações da ex-mulher que já viralizaram na internet tem gente que passa os dias só esperando as denúncias da mulher de Valdemar da ex-mulher de Valdemar contra o Valdemar. E ele diz que essas denúncias sobre as quais ela inclusive afirma ter provas documentais são mágoas. Vamos ver, né? A mulher está acusando e diz que tem provas que não são mágoas não são concretas. E o Mercadante diz agora que o grupo técnico da defesa sai até sexta-feira. As jornalistas, o ex-ministro de Dilma Rousseff afirma ainda que o atual governo cortou recursos para a vigilância de fronteiras. E ele vai tratar disso com o grupo da defesa para que a defesa no Brasil as forças armadas no Brasil voltem a receber não Viagra e prótese peniana mas receber instrumentos para trabalhar para a nação. E a amigável relação da família Bolsonaro com a família de Adolf Hitler. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, elogiou a neta de Hitler em publicação no Instagram e as duas famílias, a família Hitler e a família Bolsonaro, ficaram muito amigas. e vamos combinar, né pessoal? Faz sentido, não é? Faz todo o sentido do mundo. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã às oito horas no Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo. Inscreva-se